essa aqui já tá branquinha, tá virado de ao contrário é muita água viva, tem a praia, esses tem todos os tamanhos deixa eu ver se ela tá mexendo o mar vai vir aqui, a gente latina olha lá, o mar vai vir aqui e leva elas tá vendo, veio agora ela tá sorrindo a água viva olha lá, olha lá olha lá, ela volta de novo no mar que bom outra, outro tipo essa vem, ó pegou a água viva deve tá viva eu não sei, elas ficam bem paradinhas tá indo embora a água essa água vive totalmente, será que ela tá viva? eu acho que ela tá dando uma mexidinha joga um pouquinho de areia em cima dela pra mim ver olha lá, ó, mexendo é, a areia tá caindo, ó eu tô achando achei que ela tá morta sei lá, né ó, que linda essa é muito colorante ó, que linda nossa, essa aqui é tão transparente que dá pra enxergar lá no no fundão olha não sei se ela ela tá com cara que tá viva assim parece gelatina uma gelatina olha, tão tão mole que ela ela fica é é ai, eu essa é outro tipo eu acho, né olha será que ela tá viva? vou respirar um pouquinho a água, né a água vive vou respirar um pouquinho a água vive outro tipo nossa, muita qualidade de água vive não sei se ela tá viva deixa eu ver ó, geleinha ela fica que nem geleia é outro tipo né aqui, ó vamos ver se vai opa ó 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